Eu sou Adam, príncipe de Eteria, defensor dos segredos do castelo Greyskull. Os nomes dos campeões da promoção kit CD DVD do grupo Sorriso Maroto me foram revelados no dia em que ergui minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull, eu tenho a lista! Para retirar o prêmio basta comparecer às instalações da TVA ARA ou da TVM portando o documento com foto e se identificar. Aí meu amigo, é só alegria! Shazam!